Ok, são agora... que horas são pá? Espera aí, espera aí, são 6 e 1 quarto. Ok, 6 e 1 quarto, tivemos de esperar pelas 5 e 1 quarto para passarmos aquele ponto por causa da maré. Isto é a costa do Pacífico aqui, aquelas duas mongas. O pessoal a acampar, isto é o Telewack Point, não, o Telewack Point é para onde nós vamos. E ali estão as nossas novas amigas, amigas novas não, já as conhecemos, já se juntaram a nós. A Mariana e já está o pessoal todo junto. Temos de andar mais 3 km, 4 km? Não sei, por acaso, não sei para ir 3. E temos de arranjar lenha para fazer fogo. Está a ser brutal? Obviamente está a chover. Imaginem quão lindo isto seria se tivesse um tempo bestial. Mas como nós já aprendemos aqui, se estás em Seattle ou se estás no estado de Washington planeias as tuas coisas, se o tempo está mal faz as tuas coisas há mesmo. E equipa-te um bocado melhor. Isto está a ser brutal. E já fizemos subidas em que tivemos de subir, tivemos de subir tendas assim, com este cleave. Porque não dava para passar pela costa. Ok. Ok. Over and out. Vemos-nos nos tendas. Tchau.